Um acesso secundário para chegar a Capitólio foi inaugurado na rodovia MG 050 para facilitar a mobilidade de moradores e de turistas que visitam a região. Ao todo, foram investidos R$ 9,3 milhões para a construção de uma nova rotatória alongada. A inauguração contou com a presença do governador Romeu Zema. Bem, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais e o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DER, informaram que a obra faz parte do contrato de concessão com a empresa AB Nascentes. Abre aspas, essa obra vai ser muito importante para a mobilidade e segurança dos mineiros e dos turistas, além de alavancar a economia da cidade, disse o governador de Minas Gerais, Romeu Zema.